Olá pessoal, meu nome é Lucas, vou fazer uma receitinha pro Natal também, hoje a gente tá preparando uma série de vídeos pro Natal, então vou fazer uma salada especial pra vocês, uma salada de folhas, com nozes, com damasco, são coisas muito características do Natal, vou botar um queijinho também, tomate cereja e vou fazer um molinho especial pra gente temperar essa salada, beleza? O que eu vou usar aqui? Eu tô colocando nozes, tem nozes e castanha de caju, pode variar isso aqui? Pode, porque isso aqui é um pouco caro, assim como o queijo, eu tô usando aqui um queijo Minas Frescal, é um queijo mais leve, não é tão caro, você pode usar outros queijos? Com certeza, você usa um queijo gouda, vai ficar muito bom, usar um queijo estepe, você pode variar com o que você quiser experimentar. Tá? Tô fazendo aqui uma receita pra balancear aqui um bom custo-benefício, você pode trocar as nozes por croutons, são aqueles pãezinhos tostados, quadradinhos, só pra gente dar uma crocância na salada. Pra começar, vamos montar o nosso molho da salada e vou deixar ele reservado, certo? Espremi aqui um limão nesse copinho, então vou colocar aqui um limão, aqui eu tenho meia xícara de azeite de oliva, ok? Eu vou colocar aqui o azeite, não vou perder nada desse azeite, um pouquinho aqui de pimenta do reino, moída na hora, isso aqui é a gosto, mas o meu gosto é até bem montajado, e uma colherzinha de chá de sal, tá? Vou pegar aqui uma pontinha da minha colher aqui de sal, beleza. Vou misturar, não tem segredo, isso aqui é mamão com açúcar, fica bonito pra caramba, e muito saboroso. Você pode montar a salada e já temperar ela. Se você temperar antes, como tem limão, pode ser que vai murchar um pouquinho as folhas, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o molho, vou deixar ele reservado, depois dá uma mexidinha de novo pra gente usar, deixar ele reservado aqui. Agora, não tem segredo, eu vou montar aqui em outra travessa, eu tenho aqui alface roxa, alface americano já bem higienizada, tá? E rúcula. Você pode usar outras coisas? Pode, fica à vontade. Eu escolhi essa mistura de folhas pra deixar aqui uma salada bem colorida. Então o que eu vou fazer? Eu vou montando essa salada pra deixar ela bem bonita. Então eu vou pegar aqui uma folha de cada um e vou montando. Deixa eu puxar mais pra cá. Vou pegar aqui uma folha de alface roxa, americano, eu vou espalhando aqui. Eu não gosto de usar folhas muito grandes, então... Ah, tá muito grande a folha? Dá uma rasgadinha, tá? Então, vamos encadeando aqui, né? Uma folha clara e uma folha escura. Dessa forma vai dando uma composição bem colorida. Eu vou botar a rúcula depois por cima, tá? Por isso que eu não botei nenhuma rúcula ainda. Porque como a folhinha é menor, se eu colocar ela por baixo, ela vai desaparecer da salada. Então vamos aqui encadeando e montando essa salada. Fiz as outras folhas, como por exemplo, radite, que também é uma folha um pouquinho mais escura, como a rúcula. Mas é bem amarga. Pode usar. Fica aí ao seu gosto. Tô rasgando aqui, porque essas folhas estão bem grandes, né? Olha aí. Agora eu vou colocar as rúculas. Então, vamos lá. Rúcula. Vamos preparar essa salada especial. Vamos ver se aquele tio, nesse Natal, resolve comer salada, né? Vamos ver se você consegue surpreender. Já começa fazendo as promessas de Ano Novo, de Ano Natal. Só não vale comer só o queijo da salada, né? Olha aí, já tá bonita, né? Já tá bonita. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, vamos aqui finalizar essa pintura com damasco. Eu peguei os damascos secos e cortei em quatro, pra não ficar tão grande aqui. Tomatinho, cereja, já higienizado também, obviamente. E cubinhos aqui de queijo Minas. Um queijo bem suave. Se você pegar um queijo mais marcante, como eu falei, fica do seu critério. Eu vou começar aqui com o queijo, tá? Então, eu vou espalhando aqui. Isso aqui não tem muito segredo, gente. A gente vai colocando aqui, na salada, e aqui, aleatoriamente, distribuindo aqui de uma maneira uniforme. Então, você compor toda ela, né? Você pode ir fazendo... Eu prefiro começar com o queijo. Coloca um pouco de queijo. Eu vou colocar um pouco de tomate. Esse queijo tem bastante soro. Então, assim, corta ele antes. Deixa ele parado, pra ele escorrer no soro. Vou colocar agora um pouquinho de tomate. A gente vai compondo. Ah, quer colocar azeitona? Fica legal também. Ovo de codorna? Fica legal também. Aceita tudo, né? Mas aqui, como é uma salada de Natal, a gente tá fazendo algo aqui mais característico pra esse Natal. Esse tomatinho vermelho dá uma cor bem marcante pro Natal, né? Vou botar um pouquinho mais de queijo. Sou mineiro. Então, queijo nunca é demais, né? Olha só. Já tá legal, né? Vou colocar agora o damasco. Então, da mesma forma aqui, ó. Vai compondo pra deixar bem distribuído entre os queijos e os tomates. E, por fim, a gente vai colocar as nozes. Não tempera agora, né, gente? Não tempera agora porque ainda tô montando a minha mesa aqui de Natal. Bastante coisa pra fazer ainda. Vão suar a camisa hoje. Mas, ó. Falta um tomatinho nesse buraco aqui. Vamos colocar aqui o tomatinho. Pronto, ó. Fechou. Agora, vamos colocar aqui. Esse aqui é um mix de nozes e castanhas. Então, vamos colocar aqui. Se você colocar um orégano também por cima, também fica legal. Sempre bacana. Isso aqui quase não aparece, mas isso aqui vai dar uma crocância, vai dar um sabor bem legal, tá, gente? Quase não aparece visualmente falando, né? Tanta coisa aqui colorida. E as nozes acabam ficando um pouquinho apagadas, né? Olha só. Orgulho da mamãe. Fazendo salada pro Natal. Já tô virando o tio da salada aqui, né? Nem combina comigo. Acho que já é a segunda receita de salada que eu faço pro cu. Então, gente, é isso aí. Olha que maravilha que ficou essa salada. Muito bom. Nosso molhozinho aqui, ó, pra acompanhar. Então, eu vou deixar servido à parte. A gente vai... Cada um monta seu prato e rega o molhozinho. Mas, você pode fazer até outros molhos também. Esse aqui é um molho básico. E é isso aí. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Deixa um like no vídeo, deixa um comentário. Se inscreva no canal. Obrigado, gente.